A indenização a ser paga pela Celesc é devido à continuidade do embargo da Fátima na área localizada entre a Tapera e o Ribeirão da Ilha. Os produtores aceitaram ontem a proposta da Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca e da EPAGRE, que traz valores referentes às perdas nos meses de março e abril, que totalizam R$ 235 mil, considerando o atraso na produção. Em fevereiro, os maricultores receberam a primeira indenização, levando em conta metade da safra anual produzida. A nova proposta aprovada será enviada para a Celesc para avaliação. 27 áreas foram prejudicadas pelo embargo que ocorreu no mês de dezembro do ano passado, depois do vazamento de 12 mil litros de óleo de uma subestação elétrica abandonada.